Olá! Será que você deveria comer Oropronobis todos os dias? Quais os benefícios que essa planta traz para a sua saúde? E quais os possíveis malefícios? É verdade que a Oropronobis pode baixar o colesterol do seu sangue e tem capacidades anti-inflamatórias que reduz dores articulares e musculares e também propriedades cicatrizantes? Pois é, nesse vídeo eu vou falar sobre esse super alimento chamado Oropronobis. Eu vou especificar os 10 benefícios que ela pode trazer para a sua saúde e também os possíveis riscos. Por isso, fique até o fim. Mas antes, já vá curtindo o vídeo, se inscreva no canal para não perder as nossas dicas de saúde e ative o sininho para receber nossos próximos vídeos e também poder votar nas enquetes dos temas futuros. Esse vídeo, por exemplo, ganhou a última enquete que fizemos no YouTube. Quem não está inscrito e não ativou o sininho, não pode votar. Então se inscreva e ative o sininho. E também é muito importante você difundir esse conhecimento com seus amigos e familiares, Porque quando o assunto é a sua saúde, a nossa saúde, vale a pena compartilhar. Então compartilha aí. E me conta, você come Oropronobis todos os dias? Ou nunca provou? Ou mesmo odeia o sabor? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva aí embaixo. Vamos lá. Por que a Oropronobis, de um tempo para cá, é vista como um super alimento e deveria fazer parte do nosso prato visando uma alimentação saudável? Primeiro de tudo, você conhece a Oropronobis? Porque eu só fui conhecer há uns 3 anos em uma feirinha orgânica que eu frequento. Eu comprei, usei, gostei, o sabor é quase neutro, bem gostosinha. Li sobre a Oropronobis e resolvi plantar em casa, num vaso mesmo. Até hoje ela está viva, está grande e eu tenho outras plantadas. A Oropronobis é extremamente nutritiva. É nativa daqui do Brasil. Tem desde a Bahia até o Rio Grande do Sul. Pega em qualquer lugar. Dá para plantar no seu quintal ou mesmo num vasinho. O nome Oropronobis vem do latim rogai por nós ou orai por nós. Li várias versões do motivo desse nome, mas reza a lenda que lá nos tempos coloniais, no auge do ciclo de ouro de Minas Gerais, os escravos e pessoas pobres pegavam folhinhas de Oropronobis nos arredores de uma igreja para matar a fome durante os longos sermões do padre. Bem, a Oropronobis é extremamente versátil. Por isso, você pode preparar refogadinha com azeite, alho e cebola, pode misturar algumas folhas na sua salada. É só lavar as folhas. E como cresce em qualquer lugar, não vai ter agrotóxicos. Você pode colocar em sopas, em suco verde, em sucos de frutas, misturar no ovo com omeletes, congelar com água em uns cubinhos de gelo e colocar no seu feijão, no seu arroz ou em outros alimentos. Mas tenha farinha de Oropronobis ou ela encapsula se for mais do seu estilo. E olha, é um alimento que certamente você deveria utilizar no seu cardápio. Porque ela é rica em proteína. Ela é chamada de bife dos pobres. É uma das fontes mais ricas em vitamina C encontradas na natureza. Além disso, tem vitamina A, vitamina do complexo B, em especial a vitamina B9, que é o ácido fólico, que ajuda na formação do tubo neural. Por isso que o obsetra sempre prescreve ácido fólico quando a mulher engravida. Tem muita fibra e a gente sabe que as pessoas estão comendo cada vez menos fibras, aumentando seu risco de câncer de intestino, por exemplo. Também é rica em minerais como ferro, cálcio, zinco, magnésio e vários compostos bioativos com propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Então, quais os 10 benefícios que comer Oropronobis todos os dias pode lhe trazer? 10. A Oropronobis pode melhorar a sua pele. Isso mesmo. Se você quer ter uma pele radiante, saudável, precisa conhecer a incrível Oropronobis. Essa superplanta é rica em nutrientes, vitaminas e antioxidantes que podem proporcionar diversos benefícios para a sua pele. A vitamina C, presente na Oropronobis, tem o efeito antioxidante, combatendo os danos à pele, como manchas e rugas. Além disso, a vitamina C é fundamental para a produção de colágeno, que dá firmeza e elasticidade à pele. E tem mais. Os flavonoides presentes na Oropronobis ajudam a proteger a pele dos danos causados pelos raios ultravioletas, enquanto estudos sugerem que a planta pode ter propriedades anti-inflamatórias, reduzindo a vermelhidão da pele. A Oropronobis também é rica em proteínas e aminoácidos, que são essenciais para a regeneração da pele, ajudando a cicatrização de feridas e aliviando queimaduras. Além disso, ela pode ser aplicada topicamente, agindo como um emoliente, que pode suavizar e amaciar sua pele. Sem contar que ela contém compostos antimicrobianos, que ajudam a prevenir infecções e feridas abertas, e também pode ser aplicada sobre picados insetos, como forma de cataplasmas. Meu nono benefício. A Oropronobis pode ajudar na depressão. A Oropronobis é rica em triptofano. O triptofano é um precursor da serotonina, que é o neurotransmissor que regula o humor, a ansiedade e o sono. Os antidepressivos mais utilizados, como fluxetina e sertralina, aumentam os níveis de serotonina na fenda sináptica. São inibidores da recaptação de serotonina. A serotonina é frequentemente chamada de hormônio da felicidade. E também é a partir da serotonina que a melatonina, que é um hormônio importantíssimo para o sono, é produzida lá na glândula pineal. E a melatonina tem inúmeras vantagens. Uma boa noite de sono também ajuda na depressão, então a Oropronobis tem um efeito duplo. Meu oitavo benefício. A Oropronobis pode aumentar a imunidade. Essa superplanta é rica em 4 nutrientes essenciais que vão ajudar a turbinar seu sistema imunológico. Com quase 200mg de vitamina C em 100g de folhas frescas, a Oropronobis é uma poderosa aliada na produção de linfócitos T e B responsáveis por combater vírus e bactérias, além de aumentar a atividade dessas células. Mas lembre-se que a vitamina C é hidrossolúvel, então é melhor consumir a Oropronobis crua ou em fogo baixo para não ser degradada pelo calor. E não para por aí. A Oropronobis também é rica em magnésio, manganês e zinco. 100g de Oropronobis contém quase 27mg de zinco. Só como comparação, 100g de carne magra, que é uma ótima fonte de zinco, tem menos de 10mg de zinco. 27 versus 10. Então tudo isso ajuda na manutenção da sua função imunológica. Sétimo benefício. A Oropronobis pode melhorar a anemia. A Oropronobis é rica em ferro e também em vitamina C. Apesar de o ferro ser não-M, que é absorvido com menos facilidade pelo corpo, do que o ferro-M, que é presente em alimentos de origem animal, a vitamina C da própria planta ajuda a melhor absorção no ferro. Só como comparação, 100g de folhas de Oropronobis tem 3,9mg de ferro e a farinha pode chegar até 6,5. Um bife de contrafilete de 100g tem 2,5mg de ferro. Então tem mais ferro do que a carne bovina. E a anemia é muito frequente no Brasil, especialmente em mulheres em idade reprodutiva. De acordo com a última pesquisa do Ministério da Saúde, cerca de 30% das mulheres dessa faixa etária tem anemia ferro-priva. Isso porque perdem sangue pela menstruação e nem comem ferro o suficiente. A Oropronobis é excelente para combater isso. Já se convenceu? Ainda não? Meu sexto benefício. Se você tem osteopenia, osteoporose ou mesmo se preocupa com a saúde de seus ossos, seria interessante colocar Oropronobis na sua dieta. Como falei, ela tem magnésio e manganês que são nutrientes importantes para os ossos e principalmente é rica em cálcio. Só para você ter uma ideia, ela é mais rica em cálcio do que o leite. Isso mesmo. 100g de Oropronobis contém mais de 500mg de cálcio, enquanto 100ml de leite tem apenas 120mg. Então, se você quer ter ossos duros e fortes, inclua já a Oropronobis na sua dieta. Quinto benefício. Pode reduzir seus níveis de colesterol. Como? A Oropronobis é rica em fibras solúveis, especialmente pectina. Se você já a cozinhou, você vê que a Oropronobis é babenta, como quiabo. A muscilagem presente na Oropronobis ajuda a reduzir o colesterol do sangue, porque forma uma espécie de gel, reduzindo a absorção do colesterol no intestino. Mas olha, colesterol alto no sangue não tem só a ver com a dieta, tem outras causas, especialmente a produção exagerada dele pelo fígado. Então, se você tem colesterol muito alto, a Oropronobis pode ajudar, mas não é uma cura, nem deve ser usada como substituta para o remédio que seu médico prescreveu. 4. Meu quarto benefício. Pode ajudar a controlar o herpes. O herpes é uma coisa chata. Se baixa a imunidade e eu fico estressado, dá aquelas bolhas feias do lábio e genitais. A Oropronobis é rica em lisina, um aminoácido essencial que o corpo humano não consegue produzir. Há vários estudos que mostram que o uso de lisina reduz as infecções de repetição causadas pelo vírus do herpes simples, então diminui a recidiva. Tanto que existe até um remédio que você pode comprar na farmácia, a base de lisina, que realmente diminui muito o risco de recorrência de herpes. Mas veja, você não precisa gastar dinheiro com remédio. A Oropronobis tem muita lisina em suas folhas, que reduz a replicação do vírus do herpes simples, assim como reduz o tempo de cura das lesões. 100g de folhas de Oropronobis frescas contém cerca de 1,1g de lisina. E agora o TOP 3 Terceiro benefício, a Oropronobis pode ajudar na perda de peso. A Oropronobis é rica em fibras. 100g de folhas chega a ter quase 40g de fibra. As fibras solúveis agem como prebióticos, estimulando as bactérias boas intestinais e também ajudando a manter a integridade da mucosa intestinal e reduzindo o risco de doenças intestinais. Ainda por cima, as fibras solúveis aumentam a sensação de saciedade, reduzem a absorção de gorduras e açúcares e ajudam a retardar o esvaziamento gástrico, deixando você se sentindo mais cheio, fazendo que coma menos. Além disso, ela é baixa em calorias, cerca de 20 a 30 calorias por 100g, e é riquíssima em proteínas, sendo uma ótima opção para quem quer emagrecer e aumentar seu metabolismo. Meu segundo benefício pode reduzir suas dores. Existem estudos mostrando que a Oropronobis possui um efeito analgésico, principalmente devido às propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, assim como compostos fenólicos bioativos. Tem estudos em animais com artrite mostrando um alívio de dor e inflamação. Além disso, se você sofre fibromialgia, que não é uma condição inflamatória, mas que dói, o magnésio ajuda a aliviar a dor e a fadiga associadas à fibromialgia. Além disso, o triptofano pode promover a produção de melatonina, que é um hormônio importante para o sono. E, finalmente, meu primeiro benefício pode ajudar nos seus músculos, tanto ganhando massa muscular quanto melhorando o funcionamento das fibras musculares. A planta riquíssima em proteínas, especialmente a farinha de Oropronobis, chega a ter, em média, mais de 20 gramas de proteínas por 100 gramas de farinha, entre 13 a 36%. Um bife de 100 gramas de carne tem 20 a 25 gramas de proteína. Então, dependendo da Oropronobis, pode ter até mais proteína que a carne. Isso é ótimo se você for vegetariano ou vegano e precisa suprir as necessidades proteicas. Ou também em crianças que estão desnutridas ou em velhinhos desnutridos. Tem até tentativas de fazer macarrão com farinha da Oropronobis, que seria rico em fibras e proteínas. Bem interessante. Além disso, a Oropronobis, como tem cálcio, magnésio e potássio, auxilia na contração muscular. E como é rica em arginina, outro aminoácido que é benéfico para as artérias, causando vasodilatação e melhorando seus músculos. Então, se você é atleta, a planta pode melhorar seu desempenho tanto em treinos quanto em competições. Agora que eu falei dos benefícios, quais podem ser os malefícios? Eu não encontrei relatos de efeitos colaterais graves associados à planta. Mas, como qualquer alimento, tem pessoas que podem ser mais sensíveis ou até mesmo alérgicas. E outra coisa é que a Oropronobis é rica em oxalato, que em excesso pode aumentar seu risco de pedronocins. Então, seria uma boa tomar bastante líquidos e prestar um pouco mais de atenção se você já teve cálculos renais. Então, devido à planta ser segura e seu alto teor de nutrientes, proteínas, vitaminas e minerais, a Oropronobis é uma escolha inteligente para quem busca uma fonte completa para uma dieta saudável e equilibrada. Sem contar que a Oropronobis promove biodiversidade no nosso país. A gente é tão abençoado por causa dessa diversidade enorme. É importante lembrar que, apesar de ter vários estudos novos sobre Oropronobis, os benefícios precisam ser estudados mais profundamente em humanos, e ela não deve ser utilizada como substituto para tratamentos médicos convencionais. Mas sim, pode e deve ser um aliado. Gostou do vídeo? Lembre de compartilhar para que mais pessoas tenham esse conhecimento. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar minhas duas recomendações aqui ao lado. Meu vídeo sobre o ovo. Será que o ovo faz bem ou faz mal para a sua saúde? E meu vídeo sobre os sinais do seu corpo, se o coração pode não estar bem? Meu nome é André Wambir, cardiologista, e esse é o Cardiodf.com.br Lembre-se de se inscrever! E até o próximo vídeo! Muito obrigado!